E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaronário mais uma vez E aí rapaziada, acordei hoje, sexta-feira de manhã Entrei na Play Store, atualização do Hangry Shark Evolution Corri pra... pra... atualizar né galera Aí tá aqui, salve o mangue rapaziada, é isso mesmo cara Vamos ler aqui ó galera, ó, tá vendo aqui ó Ó, planta e árvore para desbloquear a recompensa Que é o bebê jacaré, tá galera ó Eu já entrei na partida aqui pra ver como é que é E vou tá passando a situação pra vocês aqui Que eu fiquei meio chateado, tá galera Eu não sei se é só comigo de vocês verem com vocês aí também ó Tá galera ó Você pegar o jacarézinho aí ó 40% de sobrevivência, tá Aqui se inscreva aqui ó Você vai pra um site pra você se inscrever ali Não vou entrar, tá galera Aqui que aqui em cima, salve o mangue Aí ali tá, atividade humana está matando o manguezal Surgiram até mesmo peixes mutantes que destroem o ecossistema galera ó Limpe o manguezal de humanos, lixo e peixes mutantes Depois pegue as sementes do mangue Semente de mangue né E plante tantas quantas forem necessárias Para salvar o manguezal e receber essa recompensa Aí ali tá mostrando ó galera ó Pega a semente Planta nessa plaquinha aqui E pega a recompensa, tá galera Vamos voltar aqui ó Antes da gente entrar no jogo aqui ó Gostaria de pedir duas paradinhas pra vocês aí Tá rapaziada Vou tentar voltar com tudo aí com o hangry Só que eu tô meio desanimado cara com o jogo Porque realmente o jogo não traz novidade, tá Não pega views E a galera fica somente 50 segundos no canal Não assiste mais do que isso, tá galera A galera não assiste mais do que isso Infelizmente aí, desânimo Galera, na primeira linha da descrição Meu canal novo lá de Apex Tá, tô postando todo dia Apex O jogo tá sensacional Ó, o vídeo de hoje galera Eu matei, ó 35 galera Passa até que eu virei hacker Na verdade, meu squad total Matou 35 Mais da metade do mapa Olha que loucura Mais da metade do mapa Foi insano Foi guerra o tempo todo Tiro, porrada e bomba Só no cucurucu E o segundo link vai ser do meu canal De renda extra Onde eu ajudo a vocês Conseguirem um dinheirinho extra Investindo pouco, tá rapaziada Mas vamos ao que dera Essa aqui, vamos botar um i E aqui dentro do jogo Eu vou falar pra vocês O que que tá acontecendo Galera, tá vendo aí Ó galera, peguei um ali Pá Olha lá galera Eu não venho equipado Galera, eu não venho equipado Eu não consigo equipar ele Pra gente conseguir Pular ali pra cima do mangue Essas paradas aí Não sei se é algum bug Tá Não sei se é algum bug Alguma coisa diferente Beleza Pega aí, ó Show Ó Nós já estamos com uma plantinha só Tá maneiro Ó, eu tô equipado com os mascotes Mas não tô equipado com as minhas paradinhas lá Tá galera Não tô equipado com as minhas paradinhas lá Beleza Vamos descendo aqui, ó Tá maneiro, ó Já quebrei o submarino Show Ó, passei pra cá Aqui planta, né galera Ó Aqui planta Cadê? Ó Ah, já tá o número 2 Então acho que eu plantei uma já, né galera Que eu peguei uma sementinha ali Tá maneiro Vambora Ih, moleque Vamos limpar esse oceano aqui, galera Vamos limpar esse oceanozinho aqui, hein Caraca Que isso é uma caverna, moleque É uma caverna, tá vendo? É uma caverninha aqui, ó Boa Vamos pra lá, ó Ih, helicóptero, moleque O couro tá comendo, hein A cobra tá fumando Vambora, galera Vambora, ó Ativa aí, ó Boa Os peixes mutantes Tá maneiro Eu vou falar no final do vídeo O que eu achei dessa atualização, tá Rapaziada O que eu achei dessa atualização aí, ó Show Pega aí, ó Tuba Pega aí Que isso Tubarão Martelo Tá maneiro Vambora Ih, molequito Será que a gente consegue completar a parada aqui? Sei não, hein, galera Sei não, hein Ó Conseguimos completar Ah Tá, galera Conseguimos completar um ali, ó Beleza Não sei nem o que a gente tá pegando aqui Pra tá completando essa parada aqui, tá, rapaziada Não sei mesmo Porque Tá meio complicado aqui, hein Ó Ó Show Completamos aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Peguei aqui, ó Ó Tá maneiro O que que acontece? Ah, lá, galera Olha lá Você fica aqui, ó Ó Olha isso Que top, galera Ó Ih, olha lá as sementinhas, viu Ih, moleque Caraca Que interessante isso daí, galera É pra ajudar, cara É evitar essa sujeira no mangue Pô, a gente podia fazer um mapa novo mesmo, né, cara Eles só mudaram a skin do mapa aqui, cara Pensei que ia Vinha um mapa da hora do manguezão aí, ó Pra ficar com uma insanidade total Mas tá maneiro Vamos tentar completar essa parada aqui Pra gente ver se a gente consegue pegar o jacaré O crocodilo O que que for aqui, rapaziada Pega aí, tuba Vambora Essa pé caia é a bonita aqui, hein, garoto Essa pé caia é a bonita aqui, ó Beleza Show Pegamos aqui, ó Ih, moleque, ó Manguezinha aqui, ó Será que dá pra gente passar ali, ó O que é aquilo ali? Um crocodilozinho ali, ó Ó Ah, aqui dá, ó Ó, 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 ó Essa aqui pelo menos dá pra completar, rapaziada Pelo menos dá pra completar ali Beleza Show de bola O problema, galera É que eu não consigo pular Ó, tá vendo ali, rapaziada, ó Eu não tenho mais Não tenho mais, tá, galera Não tenho mais Pra poder completar a parada ali, tá Só que o problema, rapaziada Eu não consigo pular Eu não consigo pular pra ir lá pra cima Esse tá sendo um grande problema aí da gente aí, ó Tá maneiro Mas vamos lá, vamos lá Vamos pegando tudo aqui, ó Pelo menos parece que o mapinha novo aí é grandinho, né, galera Ah, não tem a opção de... De ver o mapa, tá, rapaziada Não tem a opção de eu ver o mapa Mas tá maneiro Vambora aqui no miudinho, no sapatinho Ih, moleque Ó, não consigo subir ali, ó, galera Tá vendo? Não consigo subir ali Vou ver se eu consigo dar um impulso maior Pra poder ir pra lá, tá Depois que eu completar ali o 5, né, galera Depois que eu completar o 5 ali Eu vou pra lá, tá Beleza, show de bola Caraca, moleque Cadê? Tem uns peixes diferentes aqui, né, galera? Tem uns peixes diferentes aqui Tá maneirinho, gostosinho O que que é aquilo ali? Caraca, rapaz Peguei... Tem até um submarinozinho, rapaziada Tu viu aquilo ali? Que doideira Tá louco, malandro Tá louco Vambora, tuba Vambora Pega aí tudo aí, moleque Pega tudo aí, ó Boa Pega esse tubarãozinho aí, ó Show de bola Chegamos no final, galera Chegamos no final Chegamos no final do mapa aqui, ó Tá louco, rapaziada Tá louco Vambora, passa pra cá, ó Completei aqui Beleza Completei aqui Vamos lá Completamos aqui Será que dá pra passar pro lado de lá? Tem que dar, hein, galera Tem que dar pra passar pro lado de lá, hein Tá maneiro Opa Caraca, rapaziada Encerrou, galera Encerrou Ó Completamos mais um aqui, ó Show Vai, tuba Vai Caraca, moleque Tô quase morrendo Quase morrendo aí, ó Pegando tudo aqui, ó É porque também tu perde muita vida ali, né Enchendo as paradas, né Tá louco, rapaziada Tá louco, ó Ah, conseguiu subir Tá vendo aí, ó Isso aí que eu ia falar Porque por que ele não anda na parada? Era pra ele andar na parada, né Beleza Show de bola Já peguei a mãe aqui, hein, galera Já peguei a mãe aqui Tá maneiro Vambora Pega da raia Pega todo mundo aí, garoto Pega todo mundo aí, ó Quebramos geral Quebramos geral Uh, moleque Eu quero ver, hein Eu quero ver se a gente consegue aqui, cara Porra Tuba, tuba, tuba tudo aí, ó Boa Pegamos aqui Tá, mas não pode morrer, hein Não pode morrer Chegamos no final Apesar que aparecem os peixes de novo rápido, né, galera Pelo menos isso, né Tá aparecendo rápido pra gente Tá maneiro Vambora Tem que plantar tudo ali, ó A gente tem que plantar todas as sementezinhas ali Então, na verdade, galera O que a gente tem que fazer aqui, ó Pegou, completou, planta Pegou, completou, planta Por quê? Porque aí você não morre, né, galera Se você completar tudo aqui Pra depois plantar Fica mais complicado, tá, rapaziada Fica mais complicadozinho aqui, ó Tá maneiro Vambora Show de bola Ih, moleque Aí sim, tuba Aí sim, ó E eu quero ver como é que a gente Pega as sementinhas aqui, ó Peguei, ó Opa Agora sim, minha febrinha de ouro aí Pra ficar bonitinho, gostosinho Suavezinho, né, rapaziada Que isso, hein Vambora, tuba Vambora Passa pra cá Passa pra cá Porque É daorinha aqui, hein, garota É daorinha aqui Pô Sei lá, galera Sei lá Não sei dizer o que eu tô achando, não Na moral Deixa nos comentários aí Vocês aí Que vocês estão achando aí Tá, rapaziada Deixa nos comentários aí Que vocês estão achando aí Porque eu Sinceramente Opa, aqui tem, ó Aqui tem algo pra plantar Ih, aparentemente A plaquinha ali Nós plantamos Tá louco Ó, pega aí Pega esses tubarãozinhos aqui, ó Beleza Cheio de bola Vamos lá Completamos ali, galera Completamos ali, ó Cara, ruim que a nossa vida Tá indo embora Rapidamente, cara Aqui não tem comida decente Não tem comida decente aí É Tá vendo aí, rapaziada Não tem comida decente Ó O que eu vou ter que fazer Vou ter que pegar todos os itenzinhos aqui De novo Olha lá Olha lá Olha lá, galera Viu Que doideira, rapaziada Que doideira Beleza Tá maneiro Vambora aqui, ó Pega tudo aí, ó Boa, tuba Boa, tuba Ó Aqui Enche aqui, ó Olha a nossa vida aqui Como é que enche Ó Olha lá Não vai, ó Tá vendo, ó Não vai, ó Ah, beleza Agora foi Vou morrer, galera Vou morrer Vou morrer, ó Pega aqui o tubarão Pega aqui o tubarão Vou me enchendo aqui, galera Vou me enchendo aqui Porque aí a nossa vida Vai morrer aqui, ó Não Vou morrer, vou morrer Vou morrer, pega aí Boa, tuba Boa Hi, hi Tem um monte pra plantar aqui, galera Tem um monte pra plantar aqui Beleza Depois O que que acontece Ali no cantinho Aparece a quantidade De semente que tu tem E a quantidade que você tem que plantar Eu já plantei 16, tá Depois eu vou trazer Completando aqui, valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto aí, galera Abração Fui